e Amigos do esporte muito boa noite está no ar Esporte na TV nosso encontro diário aqui na TVNH, a partir de agora vamos falar de esporte no final de semana e voltou a ter a gangorra do futebol gaúcho, voltou sim, por quê? Porque o Grêmio foi em São Paulo, deu um banho no Santos, fritou o peixe, não deixou o peixe crescer e o Internacional em casa, levou três bicadas do galo, é, 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 aí por isso que voltou a gangorra, né? O Internacional está poupando tanto seus jogadores que acabaram esquecendo agora de jogar. E raiu mais uma expulsão do Anderson que até agora não disse porquê veio, né? E ontem ele bem claro dava pra ver, deu pra ouvir o que ele disse, né? Para o bandeiro e aí depois que levou o vermelho ele botou as mãos no peito, eu? Mas o que que eu fiz? Não, ele só chamou o juiz de uma boa mãe, né? E aí a bandeira, então não quer ser expulso. Mas o Internacional tem tudo pra se recuperar porque daqui a dez dias já vai disputar pela Copa Libertadores, que é o foco do Internacional, né? O Internacional pelo aquele cálculo que eu fiz aqui semana passada, que eu disse, quer dizer, no meu achômetro e no meu achei, né? Que eu disse que pra ser campeão precisa no mínimo 76 pontos no campeonato gaúcho. 76 pontos quer dizer dois pontos por partida, que são 38 rodadas, a dois pontos, dá o 76. E semana passada, quando eu falei isso, tinha três times que tinham pontuação pra essa pontuação. Era dez rodadas, 20 pontos. Tinha o Grêmio e tinha o Atlético Mineiro. E o esporte estava com dois pontos a mais já, estava no lucro. Pois essa semana, três times têm rodada pontuação pra campeão, pelo meu cálculo de dois pontos por jogo. Grêmio, Atlético Mineiro e o esporte. Inclusive, se fizesse a conta, onze rodadas seriam 22 pontos. Os três têm 23, quer dizer, tem um ponto sobrando aí. Então imagina o Internacional agora, que tem 13 pontos, precisará fazer todos os jogos aqui em diante de dois pontos e ainda ter recuperar sete pontos. O que vai ser realmente muito difícil, né? O Internacional chegar ao título de campeão. Só um milagre mesmo para o Internacional 2015 ser campeão brasileiro. Mas o Internacional, daqui a dez dias tem o Tigres, tem o primeiro jogo aqui no Beira Rio. E aí poderá se recuperar e fazer os pontos necessários para ser campeão da Copa Libertadores. O que estaria ganho o ano do Internacional com todo esse plantel e todo o investimento que o Internacional tem. Internacional que já colocou hoje os ingressos à vendas. Serão 44 mil ingressos à disposição do torcedor colorado. E às duas horas da manhã, mesmo o Internacional tendo perdido por três a zero para o Atlético Mineiro, o torcedor já estava às duas horas da manhã na fila para comprar ingressos. Só que deu confusão, porque como o Internacional normalmente abre e tem que fazer pelo estatuto do torcedor, abrir primeiro para os sócios que querem comprar na internet. Não foi aberto para a internet, sócios do interior não puderam comprar. Sócios que estavam na fila compraram três, podiam comprar três ingressos. Só que eles não pegaram o CPF nem nada, então a pessoa entrava de novo na fila e comprava mais três ingressos. Quer dizer, vai faltar ingresso para muita gente, para muitos sócios. E esses ingressos, quem está comprando três ingressos, mais três ingressos, vai vender no câmbio negro. Quer dizer, uma desatenção aí para o Internacional. Teve o Departamento de Marketing, a logística do Internacional e olha, o Internacional é muito organizado nisso. Acabou tropeçando tomada. Mas hoje nós não vamos falar em futebol, porque eu fiz isso aí, vocês já viram, os vermelhinhos do lado, mas o vermelhinho é os atletas e treinadores da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que vieram aqui, fizeram uma pausa, estavam treinando a piscina, acho que hoje estava meia-pril, eles pensaram assim, vamos lá para o aconchego do esporte na TV, mostrar medalha e falar um pouquinho do nosso trabalho. Lógico, está aqui comigo o Cauê, que já esteve aqui conosco. Teve outro aqui que vem toda semana com medalhas e olha, parabéns Bruna, que você sempre que é convidada, você participa. Muitas vezes a gente faz o convite e as pessoas ficam de vir, não vem e depois reclamam, né, que a gente não convida. Mas o convite está, olha, vou fazer aqui no ar, o Departamento de Natação da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo ou outros esportes. Sempre que vocês quiserem participar do esporte na TV, está aberto. Então, faz favor, pode vir aqui e ocupar os espaços. Lógico que não pode chegar aqui assim sem avisar, tem que avisar e nós fazemos realmente um esquema que a gente está dando força para a natação, para o rugby, para o judô, para o futebol e outros esportes que forem necessários, que precisarem de espaço e quiserem vir aqui. Não é isso mesmo, Guilherme? Outro que já passou aqui pelo nosso santuário e aí a gente vê aí como está rendendo o trabalho de vocês. Eu digo que eu sou o santuário que conquisto, porque vem aqui. Não, mas é o trabalho seu de orientar essa gurizada aí para buscar essas medalhas. Sim, primeiramente é Ezequiel, não, Guedini, Guedini. É, o Ezequiel, Guedini, desculpa, desculpa. Depois dos 60, eu tenho que perdoar que isso acontece, tá? A gente é meio parecida. Ah, tá bem, tá bem. Bom, mas assim, a gente veio trazer aqui porque a gente tem, a gente teve a última competição que foi o estadual de interior, que seria todo o estado, exceto o Porto Alegre, foi uma competição, a gente teve resultados bem bons individuais. A equipe não foi com um número muito alto, a gente teve resultados individuais bem significantes. Então, hoje a gente está trazendo aqui os mini-impetizes, são os menores e a gente espera uma outra vez trazer os mais velhos também. Com certeza, vamos trazer aí para o pessoal saber quem é quem, quem representa a nossa cidade, né? E até porque temos aí há 400 dias, mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, as nossas Olimpíadas. E aí sim, todos os esportes estarão ali no olhinho mágico da TV, todo mundo vai estar acompanhando, né? Então, quem sabe já comece a acompanhar agora, porque daqui uns dias, se não for nessa Olimpíada, numa outra, poderemos ter esses atletas que estão passando por aqui disputando, né? Sim, é possível. Mas começo cumprimentando o Gabriela, deveria ser a primeira as damas, né? Mas a gente deixou ela, hoje vamos deixar para o fim, né? As primeiras damas. Boa noite. É Cauê. Cauê, Cauê. Não adianta, hoje é segunda-feira, vocês viram, já cheguei atrasado, já acontece tudo isso. Oi. Eu queria que tu falasse um pouquinho, que eu vi que metalúrgica tu não tem, né? Mas tu está com uma pilha de medalhas aqui, vamos contar as medalhas aqui para o pessoal aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete medalhas. E aí, me fala um pouquinho dessas suas medalhas aí, o que representam essas medalhas aí? Ah, para mim é os treinos, que eu me dedico para conseguir isso, e eu estou conseguindo alcançar. E aí, eu consigo alcançar meus treinos, que eu tento, minhas metas, e cada competição, e agora estou aqui de novo. Me fala um pouquinho de cada medalha dessa, são sete, foi tudo uma competição só? Foi. Qual é a competição que participou? O interior. O interior, aquela que a capital está fora, né? E você conseguiu, quantas medalhas tem aí de primeiro lugar? Seis. Seis de primeiro lugar, e a outra? Uma em segundo. Uma em segundo. Poxa, mas tu não dá uma crédito chave, os caras também, é uma oportunidade, mas os caras chegarem uma vez em primeiro, só deu uma oportunidade, então? Sim. E aí, qual a tua categoria? A minha é petis 2. Petis 2, qual a idade? Doze anos. Doze anos, que legal. Então, está na ponta dos cascos, então? Sim. E agora, quais as próximas provas? Agora, as próximas, o estadual, que é dia 11 e 12. 11 e 12, de junho ou de agosto? Junho. Junho, junho. Onde vai ser? Vai ser em Porto Alegre. Porto Alegre. Qual a sociedade? Sabe, não? Não. Vai ser na ESEF, na... Na ESEF, Escola de Educação Física. Muito bem. E o teu índice para o estadual, assim, como é que tu está? Tu está dentro desse índice? Tu está buscando? Eu estou dentro. Eu estou tentando buscar, estou dando o meu melhor. Você é o treinador dele? Sim, do Cauê, sim. E o Cauê, como é que tu faz? Ele conquistou seis medalhas de ouro e uma de prata. Deve ter puxado a orelha dele na hora... Ou ele cansou de ser ouro e daí relaxou, tirou o foco? Até a de prata foi no revezamento, né, Cauê? Ah, no revezamento. Foi no revezamento. Bom, daí não foi só ele, é? É, assim, porque às vezes o Cauê é o petista que a gente tem mais tempo nadando. Os que entraram no... O revezamento junto com ele são mais novos. Estão há dois, três meses na equipe. É meio complicado a gente conseguir um revezamento tão competitivo. Sim, até chegar ao nível dele. Assim, o Cauê, os tênios deles, que são... A gente trabalha muito, muita parte técnica com eles. Porque quando eles forem para uma idade mais avançada, mais corpo, a gente pode botar mais carga. Então, tudo que ele vai, ele vai todo dia, de segunda a quinta-feira. Não falta um dia, só quando está doente. E sempre muito dedicado, assim. Por isso que ele consegue os resultados. E você faz um planejamento lá? Por exemplo, ele alcançou... Qual é o melhor tempo dele? De cabeça, 28, 50 livre. Foi. E um, um, no 100 livre. É. Isso. A gente tem como base no treinamento dele, hoje em dia, a gente faz sempre a revisão pelas competições. A gente não tem um... Sim. Pegar tempo e muito em treino como... Isso que eu ia te perguntar. Se ele tem 28, né? Na competição. E aí, lógico, tu vai exigir e ele vai diminuir essa marca. Sim, sim. A gente sempre vai... Você vai procurar os seus próprios tempos. Quanto mais baixo... Ah, eu fiz o 28. Esse é o meu tempo base agora. Faz uma competição, o 28 é um pouquinho mais baixo. E assim, a gente vai indo. Tem que ser 27 alguma coisa. Sim. Ou 28 baixo, 28 alto. A gente sempre vai indo por essa questão de tempos pessoais deles. Quer dizer, tem uma meta, então. E aí, o que acontece é que o resto da equipe também vai se balizar nele. Quer dizer, vão também buscar se igualar nele. Quer dizer, ele é o... Vamos dizer assim, o espelho do... É, o muito legal é assim, que eu posso falar pelo Cauê, assim, que ele é um cara bem maduro, por verdade, dele. Aí, assim, ele é bem concentrado no ano do treino. E consegue levar o voo tudo junto com ele. Como se diz na gíria, ele é focado. Tá focado no assunto. Tá focado no assunto. Onde tu estudas e qual é a série que tu estuda? Eu tô na sétima série e eu estudo em São Leopoldo. Em São Leopoldo? Sim. Ah, bom. Então tá aí e lá, sem problema nenhum, com os professores. Pô, tu compete por Novo Hamburgo e aí... Mas mesmo assim não tem isso aí. O pessoal... Nunca te convidaram pra tu ir pra São Leopoldo, lá, representar São Leopoldo? Não. É que também eu fazia a escolinha lá, só que não tinha como eu competir. E daí, como eu evoluí, eles tentaram conseguir outra escolinha, assim. Pra mim, vim pra outra. E aí, agora eu vim pra Andovo Hamburgo. Seu Leopoldo, você que acompanha mais seu Leopoldo, já foi um celeiro também da natação, mas hoje também não tá mais escutando... Hoje o Leopoldo tem um bem forte equipe de natação master. Tem o Bode Sul, que é a terceira equipe maior que a natação master, mas na natação federada, na região, o único clube federado é a ginástica. Então, assim, a gente não tem uma competição tão direta. Por isso que o polo de natação nessa guisada, né, que estão começando aí, é aqui também. Sim. A gente até pede, porque isso acaba não acontecendo tanto que nem aconteceu com o Cauê. A gente vê várias escolas com futuros atletas promissores que acabam não fazendo o que aconteceu com ele. De procurar que ele acaba crescendo alguma coisa. Ah, talvez eu vou perder meu aluno, alguma coisa de não querer que essa pessoa... O que eu perigo é esse aluno, né, essa renda. Então, é bem legal isso que o Cauê teve. A professora viu que ele era muito bom, porque onde ele tava deixou ele crescer um pouquinho mais, né. Pois não, e esse é o problema. Cresce mais e aí acaba perdendo. Recentemente, perdemos aí um grande atleta, né. Sim. E hoje nós teremos o irmão dele aqui já, né. Sim, depois vai estar do irmão. Que já deve estar seguindo os passos do mano, né. Eu digo assim, até não é questão de perder. É a mesma coisa que aconteceu. Perder é o que aconteceu, deixar crescer. Isso, é o que aconteceu com o Cauê. Se daqui a um tempo o Cauê, ah, a gente consegue um clube em São Paulo, alguma coisa assim, consiga dar pra ele porque a gente não consegue, que ele cresça. Eu acho que é isso aí. Mas, até agora ela tá ali nervosa, ansiosa. E eu quero saber como é que está, melhorou o problema de saúde todo, Bruna? Boa noite. Boa noite. Sim, eu já estou bem melhor, graças a Deus, né. E tá aí o resultado mesmo, não 100% ainda. Eu acho que tive ótimos resultados no estadual de inverno. Você tá com quatro medalhas aqui. Sim. Quantas foram e quantas pradas? Foram três ouros e uma prata. Três ouros e uma prata? Isso. Meu Deus do céu, se o Irã não enriquecer agora, Daniela, é brincadeira, porque o que tá pegando de ouro lá... Mas você teve na última competição, você estava com problema de saúde, inclusive com pneumonia, uma coisa assim, mas mesmo assim foi pra água. Sim, neste campeonato eu andei cinco provas, conquistei quatro medalhas, três de ouro e uma de prata. Isso. E baixei todos os meus tempos, eu acho que isso é que importa. E se cada vez continuar assim, sempre a tendência é melhorar, né. Você também é o treinador, Daniela? Sim, a Bruna também. Também é o mesmo técnico. A categoria deles é a mesma, só que a feminina e masculina? A Bruna é o ano mais novo que o Cauê. Tá petizum. Petizum, então. Mas ela também é uma menina que tem se destacado, aí a gente vê pelos resultados. Sim, sim, também. E a Betizum tá tomando a mesma questão que a gente tomou com o Cauê, assim, a questão é de, esse ano é um ano bem focado na técnica pra eles. Eles estão tendo a evoluir o quanto mais técnica possível, melhorar os nados, afinar os nados. Porque a Betizum não pode, por exemplo, daqui a dois anos, quando eles crescerem, terem um porte físico maior, eles têm que parar o treinamento deles pra arrumar a técnica. Isso não pode acontecer, Daniela. Eu, como acompanho muito o futebol, e tenho, e a gente sabe disso, e o futebol também é assim, o futebol tem que ser na escolinha, tem que ser nas categorias de base, ensinar a técnica. Quando ele chegar na equipe de cima, o treinador não vai poder lá dizer pra ele, olha, como tu bate na bola, não, ele tem que chegar lá pronto. E aí vai ser jogado, o time não tem, lá não tem como fazer, eu acho que na natação é a mesma coisa. Quando ele estiver naquelas categorias de elite, ele já tem que estar... Como é que é, a técnica deles já tem que estar apurada. Sim, até por questões de vícios, por exemplo, de corrida errada, futebol, uma corrida errada, uma proporção muito vertical, tu acaba gerando, quando tu bota uma sobrecarga, se não tem um bom preparo, tira lesões. Que, por exemplo, tu vê aqueles jogadores que vivem lesionados, muitas vezes pode ser uma falta de técnica de corrida, ou técnica de chute. Sem dúvida nenhuma, isso acontece. Bruna, me diz uma coisa, conseguiu as três ouro e depois a prata, ou como é que foi essas provas, essa conquista, como é que foi? A minha medalha de prata foi a penúltima prova que eu mandei, no último dia da competição. Foi a penúltima? Isso. Quer dizer, mas não foi a última tua prova, então? Não. Quer dizer, tu ganhou uma prata e depois ficou a ouro, então? Sim. Mas foi desatenção? Desconcentrou? Ou as adversárias eram outras e aí, de repente... Não, é que na natação, um ano sempre vai ser melhor e o outro pior. Porque tu vai nadar sempre um ano ou com as meninas mais novas ou as mais velhas. Neste ano, pra mim, é um ano mais difícil por eu estar nadando com as petis 2, que tem 12 anos. Com turias de mais experiência que você. Isso. Quer dizer, você, o ano que vem, vai ter mais experiência do que as outras que estão chegando. Sim. E por competições como o interior, a premiação é petis inteiro, 1 e 2. O estadual que vai ter agora, a premiação vai ser petis 1 e petis 2. Só que o aluno tem que estar, quer dizer, o atleta tem que estar focado, que acontece que nem um aluno que é reprovado na escola. Ele é reprovado, daí na hora que vem ele pensa assim, pô, mas eu já fui reprovado, mas já passei por isso, já sei tudo, não sei. Aí ele acaba levando o laço de novo, porque ele acaba não se concentrando. Então, o atleta é a mesma coisa. Tem que saber que ele tem que continuar. E na idade deles, é uma idade, não vou dizer instável, mas é uma idade, por exemplo, tu pode ter um ano pro outro uma criança que cresce 20 centímetros. 20 centímetros de altura, que as mudanças são muito radicais. Aí, por exemplo, tinha uma oponente minha que era um metro, meio metro mais baixo que eu. Foi pra série de verão, voltei, ela tá no mesmo tamanho. A mão aumentou, é bem instável. Na natação há diferença de, por exemplo, o tamanho? Não, só a idade. Se a Bruna, por exemplo, mede um metro, aí tem uma atleta que mede um metro e cinco, um metro e dez, que são a mesma idade, isso pode fazer diferença pra aquela que é maior ou não? Pode fazer diferença no nado, pode vir ajudar bastante, a oportunidade de braçada muda. Mas ajuda e não ajuda. A gente teve um caso no sul brasileiro, infanto juvenil, numa guria com um metro e meio que bateu o recorde de competição. Minha guria é um metro e meio, assim. São questões de como adaptar o nado e tudo. Mas sim, ajuda e não ajuda sempre, né? Olha aí, ó, tá vindo uma pergunta aí pros dois, tá? Qual a expectativa dos dois atletas para esta próxima competição no dia 11 e 12 de junho? Pode começar, Tita. Ah, minha expectativa é abaixar bastante o meu tempo, melhorar bastante eles. continuar dedicando os treinos agora e correr atrás. Bruna, tua expectativa, Bruna? Sempre me cortando. Bom, a minha expectativa é que nem a do Cauê, baixar sempre os meus tempos, mesmo que for um pouco, mas melhor baixar do que manter e sempre focar pra melhorar. Patrocínio? Continua? Sim. Quem é o patrocinador? A Unimed. Pode ser? A Unimed. Então, tá. Cauê, tem algum, só patrocinador ou tem patrocinador? Tenho um patrocinador, só que eu não sei dizer o nome muito bem, que eu não conheci muito ele agora. Então, vamos fazer o seguinte, a próxima vez tu traz alguma coisa pra poder valorizar esse teu patrocinador aí, né? Sim. Tá? É importante, né, isso aí, que a Bruna, por exemplo, conseguiu o Conimed, mas quanto mais patrocinadores, mais gente puder dar esse apoio, é importante, né? Sim. Até acho que o professor do Cauê também tem das placas da ginástica, né? Isso. São placas que você bota na ginástica lá e acaba indo o lucro da placa que é divulgada, vai direto pro atleta, não tem da equipe. Muito bem. Bruna, alguma coisa que eu não te perguntei e tu gostaria de dizer? Pode dizer, abrir o peito aí, se quiser convidar teus amigos, se quiser ajudar. Não, o pessoal tá passando ali o nome do patrocinador? Ah, não, depois, então deixa, nós vamos dar o nome do patrocinador aí. Então tá, que legal. Olha o que é, né, o pessoal, se o pessoal soubesse, né, nós estamos aqui com duas mães, um pai e mais atleta que vão entrar depois, o pessoal não tá aqui, o pai e a mãe, isso é importante, né? Vocês que são treinadores, é importante o apoio do pai e da mãe junto? Assim, acho que o atleta, ele tem duas frentes que vão empurrar ele, que é o técnico e o pai e a mãe. Se não tivesse apoio até pra com a equipe, esse compromisso com a equipe, com o seu filho, porque é uma questão assim, de vez em quando tem que levar a sábado de manhã pra treinar, de vez em quando tem que levar a sexta. Se o pai não estiver disposto a ajudar... Fica complicado. Fica em casa. E até que a gente ajudava, a gente tenta trabalhar bastante com os pais, a gente teve um São João na ginástica, a gente teve a filha dos pais, todos os pais ajudaram, ajudaram durante o São João, e essa interação entre equipe, atleta e pais é muito interessante. E a troca de ideia entre os pais é muito bom também, né? Sim, muito bom. Valoriza muito. Valoriza, a gente tem reuniões todo mês sobre isso com os pais, com a diretoria, então é algo que é bem importante pra saúde da equipe. Muito bem. Bruna, olhando lá, um recado, é alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que tu quer dizer pra comunidade? Pode. Tu já disse onde tu estuda, se é que tu estuda já, né? Não. Mas sempre é bom repetir, vai. Então diz onde tu estuda. Estudo na escola Nilo Peçanha e estou na sexta série. Nilo Peçanha, aqui pertinho, né? É, sexta série. Sexta série. Lá vai até a sétima? Isso. Então tem mais um ano ali depois, tem que levantar a voa ali também. E que bom, né? É. Que vai mais um ano e daí vai seguir o teu caminho, com certeza. Bom, olhando lá na câmera, pode deixar teu recado aí. Eu queria dizer que eu estou muito confiante pra baixar meus tempos e eu quero que o santuário continue a funcionar. E você vai voltar aqui com as medalhas. Isso. Que bom. Cauê. Eu queria dizer que também estou confiante, que eu vou trazer mais medalhas aqui a próxima vez. E que quem está iniciando agora em algum esporte continue se sursando. Muito bem. E nós vamos às mensagens dos nossos apoiadores culturais e depois nós temos mais natação aqui no nosso programa. Obrigado. 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 Obrigado.